E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Evolução de dargem é uma problemática. Enquanto eu sou, evolução da prática. Porque a evolução sempre cresce. Eu sou a cara da vinha e da próxima estresse. Foda-se o darwinismo, o criacionismo, mas eu creio na minha evolução. Não li no dicionário, eu só aprendi a fazer isso. E enquanto isso eu dentro do bairro, você me ensina o chão. Pode até deitar no chão. É nesse momento que tem a recuperação. Você sabe que minha rima contagia. Se eu deitar no chão, até o chão levanta a energia. Aí você tá metendo louco. Não é paul, vai ser ou não mente pros outros. Porque se é maldade, nós não pode me desferecer. Se esse cê nem tá no chão, eu vou enterrar você. Não é paul, você tá louco, eu tô metendo louco. Eu posso tá metendo louco. Que louco eu sou um pouco. Tipo chorão, rio nos detalhes. Só que mundo ditado. Só os loucos sabem fazer freestyle. Por isso que eu rimo muito. Parceiro tá ligado, nós tá sempre no intuito. Não troca do assunto. Nós sempre que tá junto. Sou louco pra caralho. Esse foi meu intuito. Esse foi seu intuito, mas eu sinto muito. Você falou até pra não trocar de assunto. Eu tenho vários assuntos e várias referências. Não sou obrigado a falar das suas preferências. É minha preferência. Fala o que você pensa. Não fala o que o chorão escreveu pra ele. Paciência, parceiro. Aliás, continência. É igual o Marechal. Eu tenho de criar pra nós ter minha incêndia. Tá ligado, você pagou de grau. Mas nós é o menor da bike. Que o metrô virou a Transalp. Que minha bike vire uma tag. Pra nós acelerar. Venho falando da Rolant. Se Deus quiser eu vou lançar uma letra. E vou comprar ela com o vote dos Rolant. Que tirando uma tag. Demorou meu ponto, só que você veio à toa. Antes da sua moto virar tag. Tenta virar uma mansão pra coroa. Você tá ligado, nós quiser. Vamos lá, agora é de paz. Será que dentro da puta? É o que eu vou pegar. Sai de um lugar que você tá. Tá ligado, parceirão. Ela é gente boa. E se Deus quiser. Vai vir uma mansão pra minha coroa. Mas você não sabe. Eu falo amém. Da onde a gente vem. Nós é feliz com o que nós tem. É feliz com o que você tem. Se é feliz com o que você tem. Não me contendo com o povo. Porque com o talento truta. O meu não pode ter dobro. Você sabe que eu não faço. Tu dói, minha verdadeira. Você acha que eu não quero uma sombra. Quem já morou no castelo de madeira. Eu não me contendo com pouco. Mas a vida é louca. Vai embora nenhum sopro. Ele falou de pouco. Aqui na quebrada. Pouco com Deus é muito. E muito sem Ele é nada. Pouco sem Deus é nada. Com certeza eu mando bem. No mundo que você vive. Tem nada. Vale o que tem. Aê. Você sabe o que você faz. Tu dói. Eu posso ter pouco. Mas eu tenho muito. Eu sou capaz. Aê parceiro. Tira a escama dos olhos. Eu tô ligado que você é hip hop. Que você tem capi nos poros. E isso diz tudo. Esse é meu conteúdo. Pouco sem Deus é nada. Mas às vezes o seu povo já é tudo. Só que você tá ligado. Ô filhão. Você eu sei que já sofreu. Só que às vezes quando nós sofre na vida. Nós acha que Deus ele esqueceu. Mais uma coisa eu te digo. Sabe por quê? Que isso aqui não é batido. Ô tutão. Pouco pra Deus é muito. E pra mim nada foi impossível. Uma salva de bala na família. Meu irmão. Salve o bom mundo. Disfarçou o yoga. Mas você não tá no nível. Pra ganhar do spike. Vai ter que mostrar que seu é imbicípio flexível. Enquanto eu vou te mostrando que o flow é de navalha. Vai ter que se desloubar pra ganhar nessa batalha. O flow é de navalha. Isso que geral viu. Já que o flow é de navalha. Sua vida tá por um fio. Sei que você é brasileiro. Não pode crer. E pra baixar o nível. Só passegue aqui você. É na moral, meu mano. Por isso você se arrepia. Minha vida tá por um fio. Mas eu curto essa energia. Enquanto eu posso reto por aqui. Então pode falar. Cuidado com esse fio. Que é o mesmo que vai focar. Ele fala de energia. Que coisa engraçada. Logo o cunhão da super choque. É energia pra quebrada. Tem que... Ô, 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 ô. Aí, é energia. Yoga aqui tá de lacoste. Oroche não é seu estado. Então vai sentar no coque. Cada vez é lá pro sujo. Eu vou pro pote não. Meu mano, eu trago a luz. Eu mostro pra você que você é fraude. Super choque do poeiro. Eu vim de baixo porque o spike é underground. Eu sei underground, né, cuzão. Já que você vem do poeiro. Só que ele é de ratão. Só que é do poeiro. Só que eu mostro argumento. É da lata de lixo. Que tal pode ser paradito? É, lá vai ver. Eu faço rap. Colorio preto e velho pintando a lata de gente. Quanto eu faço rap por aqui inteligente. Jet amarelo para platinar teus dentes. Preto e branco da linguada. Eu tô nas feiras. Tipo a parede braga. O bicho nas pás aqui nessa parede. Tá entendendo. Agora que eu te esmoco. É que eu vim de MC preto pra bater no MC. Que branco. Aulas pra batalha, sua linda. Aulas pra batalha. Vai, mano. Jet selo. Jet selo. Jet selo. Jet selo. Jet selo. Mano, na moral não paga o papo, a Robocop. Por isso que na verdade eu não sou a bolsa de madame. Você falou que é o super choque. É ter na sua mente seu sistema em pifane. Aí, meu mano, você vai passar vexame. Você não entendeu porque você tá atrasado. Você falou que a vida dele é por um fio. Hoje você vai morrer pra esse fio desencapado. Só que na verdade não me traça. Fiat aqui tô na minha frente. Mano, você nunca tá joelho. Na verdade, tá semelho. Você falou que o sistema é esse fio é maluqueiro. Nós só lutamos contra ele, caralho. Tá ligado na batalha que o yoga manda pra Marte. Você tá ligado, mano, que o yoga aqui te parte. Você fala de sistema na luta, não faz parte. Por isso que eu sou o fio desencapado, meu mano. Você sabe, eu vou te ensinar. Aí, não tem problema. Eu vou lutar contra o sistema. Mas pra lutar contra ele, eu preciso me infiltrar. Por isso que eu sou o solado infiltrado. Aí, meu parceiro, eu vou dizer pra você. Hoje você vai ver o sistema de fora pra dentro. Sem eles nem olhar pra perceber. Tá tranquilo. Você tá iludido. Que na batalha eu gosto de mim, você tá perdido. Infita no sistema, eu sou o espírito na minha mente. Que se entra na minha mente, claro, você tá fudido. Tranquilo. Tá ligado que você decora? Quer explodir o sistema por dentro? Só que eu te mato de fora pra fora. De fora pra fora. Pensando que agora você nunca vai representar o underground. Vai ter 7-5 e a fraude. Se eu entrar dentro da sua mente, ela acessora o meu playground, caralho. Por isso mesmo que você sabe que veste a carapuça. Com você, são altos e baixos, seu brinquedo de montanha-russa. É pregagem tipo um lado do PC Jackson. Se aqui você não entendeu o que tá acontecendo, é pregagem do PC Jackson. O tempo tá passando, você não tava anotando, você brincando e você morrendo, caralho. Você tá ligado que aqui você tá fudido? Então entra no playground, amigo. Porque eu te mato, eu não sei saber que é de vestido. É verdade, só que isso não é planela. Você sabe que a gente representa o grito da favela. Eu brinquei com a morte. Tanto eu brinquei com a morte, eu perdi o medo dela. Por isso que agora, mano, você esclarela, você não sabe bem por que você tem asma. Enquanto a TV se brinca de brincar com a morte, eles têm medo de entrar no trem fantasma. Tá tranquilo, Billy Mad, essa rima é tão clichê, você não vai perceber. Você fala que brincou com a bote, tipo o Billy Mad, como a rima é clichê, eu deixava pra você. Então, só que você pega atenção, por isso que tá empolgado. Você tava brincando com a morte, ela segurou minha mão e pediu pra andar do meu lado. O que você pega atenção, por isso que você me erra, não adianta mandar um salve, você ainda tá em meio à guerra. Eu não tô em meio à guerra, mano, calma, eu vou falar. Tu falou que ia me pôr no castão, que ia me matar. Só que não importa, aqui é sem ladainha, basta acabar minha história, difícil é fazer melhor que a minha. É arrogante, mas você não entende, pois é arrogante. Por isso que rima a ego, você não enxerga o que é o oponente, porque é aqui no teu espelho. Nós já sabemos só contra nós mesmo. Realmente, nós tô arrogante e também não quero ser, mas se eu quisesse pedir uma dica pra você. Mas também esquece que eu vou falar, agora o teu espelho tá quebrado, é sete anos de azar. Tudo eu venho a te ensinar, pode crer, isso é verdade. Tem o dobro da humildade, também é o dobro da tua idade. Não sei te ensinar a ser arrogante, não sei que o pai, mas se você quiser te dou uma dica de freestyle. Eu não adianta esse freestyle, mas eu vou te matar. Quem é humilde de verdade nunca vai provar. Já que tá bom em dica e tão bom de MC, vem dar uma dica de como ir embora daqui. Primeiro é só você, colocar o nome na lista e cair contra o guri. Se você não entendeu, abraçaça. Eu te indico como sair, a porta é a sermentinha da casa. A sermentinha da casa, deixa que eu vou falar. Você pode abrir a porta, eu te mando pra lá. Esse é o MC, box tá na improvisada. As portas tão sempre abertas e a mente sempre fechada. Pode crer, isso eu entendi, mas você bateu da trave. Bateu tua nave, nem de fechada, eu sou a chave. Se você não entendeu, então agora tem essência. Mano, no fim, você que mostrou tua própria perpotência. Se fosse chave, tu teria mandado tua rima. Baixa a nave, enquanto eu faço o tempo esse clima. Já que esse era o papo do hunt, não é vacilão. Pega a chave, guri, porque eu tô abrindo teu caixão. Palmas, família! Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora. Falou aqui no palco que eu era fiote, que eu falei que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar. Sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna, porque eu sei que ela tem cabelo longo, eu não sabia. Cê sabe, meu mano, você não me insulta. Amigo, cê sabe, conduta. Mentira, no caso, é você. Guarda, bigode e de perna curta. Aqui, cê sabe, se dói. Esse cara é muito louco, mano. Eu falo a verdade, que você se corrói. Foi isso que você fez agora, tá ligado, parceiro? Que o quadro te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você. Só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome. É fácil você copiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome. Nada é pior, é porque ele é o pior. Copiei com a palavra do bom, porque como ele me sentou do lado e fedor. Segura, seu louco. Esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro. Não, não, você dura oito vezes mais. Essa é sua vida que engatilha. Você é a que meia do na céu, mas o meu brinquedo não pega na pilha. Então, pensa, puta que eu atropelar com você. Cê tem muito para ensinar e eu muito para aprender. Então, cê tá ligado, mano. Cê vai morrer na sua mágoa. Dizem sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água. Essa aqui é a realidade. Amigo, você perdeu. Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu. Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira. Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água, que eu que serve pra sujeira. Então, agora tá com você, meu parceiro, então bota o capacete. Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira, pra limpar esse tapete. Sempre ganhei de você, no caso de estúdio, sempre hoje eu derrimbo. É por isso que a verdade, como um barulho, você é pirata e eu sinto. Você é muito fraco, é a regulação do ano, não me desmereça. Hoje eu voltei pra pegar o meu título dele no dia que eu pisei na sua cabeça. Uma sombra, 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 não, família?